Olá, tudo bem? Aqui é o Rui Belencar. Semana passada eu fiz uma publicação no meu stories com a seguinte frase. Faça uma pergunta sobre a organização ofensiva no futebol que a melhor delas eu vou responder e publicar no Instagram TV. Bom, então vamos cumprir a nossa promessa. A pergunta foi feita pelo Wellington David e que foi muito pertinente ao assunto. Ele perguntou, na sua concepção, quais são os princípios ofensivos fundamentais independente do tipo de ataque que se utiliza? Wellington, na minha opinião, os princípios ofensivos fundamentais são os apoios, principalmente na primeira fase de construção ofensiva, aí vem a amplitude, profundidade, mobilidade, infiltrações e penetrações nas linhas defensivas adversárias. Ok, Wellington? Se você que está assistindo agora e tiver qualquer pergunta sobre organização ofensiva, é só deixar nos comentários que vou responder no direct. Compartilhe com dois de seus amigos, marcando nos comentários abaixo, aí você dá um print na tela e me marque também e me manda no direct que eu vou te enviar um ebook gratuito para vocês dois. Isso não é legal? Então, valeu! Aguardo você então no direct. Um abraço!